Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Três Filhos e um Cachorro. Hoje eu vou começar aqui a minha quinta-feira, 4 de novembro, acho que é isso, e vou começar dando essa limpeza no banheiro que tá pela hora do terror. Tá um banheiro do terror, meu povo. Então bora começar. Antes de tomar café, antes de fazer qualquer coisa, porque eu tenho manutenção da minha unha hoje, ó, então eu quero lavar esse banheiro pra deixar ele limpinho, pra depois tomar café, pra depois ir pra manutenção. Então o dia tá começando agora, bem cedinho por aqui e cheio de serviço. Descabelada, carinha inchada, vida real que fala, sem feitos. Bora! Não se assuste, porque a bagunça tá de lescar, tá? Vou começar te mostrando aqui o terror desse banheiro. O dia tá bem escuro hoje, eu acho que até que tá chovendo, não olhei lá fora ainda, eu vou abrir aqui a janela do banheiro agora, mas pra começar eu gosto de tirar tudo. E eu sempre começo lavando a área do box, a área interna do box, porque eu deixo tudo de molho lá, coloco produto também de limpeza aqui no vaso, lavo a área do box, deixo ela de molho enquanto eu lavo pra cá. Então vou começar assim, limpando a parte de lá, e normal, simplesinho hoje mesmo, tirando toalha pra lavar, né, ajeitando tudo que tem que fazer. Tá uma ventania, inclusive eu acho até que tá chovendo. Vou olhar. Como meu banheiro é bem apertadinho, não dá pra filmar tudo, né, mas é uma lavagem simples, tá assim, chovendo. Acabei de abrir aqui, ó. Acabei de abrir ali, ó, e tá chovendo, assim, tá caindo um temporal. Tá chovendo bastante, inclusive, não sei se vocês estão ouvindo. Eu uso a agostinha específica com baldinho, vou fazer uma aguinha aqui com produtos, pra eu poder lavar a parte de lá do meu box. Eu gosto de usar só cloro, esse cloro da UAU eu tô adorando. Tá quase acabando, mas eu já tenho até outro ali, porque eu comprei um kit que vem com três. É, dois desses e um útil uso normal. Gosto de ter sempre assim, ó, medidor, porque aí a gente não desperdiça o produto, né. Já joguei ele no chão, já tem aqui, ó, o baldinho com a buchinha própria, que eu uso só pra pia e pra dentro do box, aqui a parte de dentro do box. Vou colocar a lua, vou esfregar, enxaguar, nada de segredo, tudo normal por aqui. E depois que estiver limpinho ali, eu volto pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer do lado de cá, minha organização. Tem jeito, né, vamos trabalhar. Bora, minha filha, se anima. Tchau. Tchau. E dá-lhe roupa suja pra lavar. Deixa eu ver os detalhes, né? Já do lado de cá, eu vou limpar dentro do armário. Peguei até uma cadeirinha pra eu sentar por causa da coluna, porque senão eu fico toda de mau jeito. E depois a dor é inevitável, né, minha filha? E pra deixar mais funcional. Tô com umas bagunças, umas coisas fora de lugar que eu quero mudar. Então eu vou tirar tudinho do armário, vou limpar tudinho e vou recolocar de uma maneira mais funcional. Então é o que eu vou fazer hoje. Pra começar pelas gavetas que eu quase não uso, são uma bagunça. Então, ó, é estoque que fica nessas gavetas, né, sabonete, folha debilatória, de tudo um pouco. Vou tirar e vou colocar pra cá. Vela de citronela. Vou usar o Cif anti-baque, né, que é um multiuso normal, paninho, pro banheiro. Pra as gavetas e pro armário eu vou usar esse rosinha. Eu gosto de separar sempre por cor. Acho mais prático. Até que a gaveta não tá tão suja por dentro, mas está bagunçada. Quando é mais uma pessoa que mexe, que em casa nós somos cinco, é complicado. A gente sabe onde tá as coisas, a gente procura, né, quando quer encontrar. Mas a criança vem aqui, pega de qualquer jeito e faz de qualquer jeito e pronto. Fica por isso mesmo, né? Por isso é melhor deixar mais à vista, ser mais funcional e é isso que eu tô tentando fazer agora. E o anti-baque é bom, né, que ele já limpa e a gente já tem certeza que tá aí matando uma paqueteira assim, né? Primeiro a gaveta limpinha. Agora é organizar a pior parte pra mim, eu acho. Essa gaveta abrir, eu preciso estar com essa porta aqui fechada. Olha, é muito apertado o espaço, então não dá pra usar nem abrir a parte de cima e nem a gaveta se a porta estiver aberta, não rola. Então, eu tenho que botar aqui tudo que usa menos, né, no canto. O estoque que eu tava deixando ele tava funcionando super bem, mas o que que acontece? Eu tô achando que tá ficando bagunçado e eu tô querendo usar uma caixinha com tampa que eu tenho aqui pra usar em outro lugar. Então, eu vou deixar a parte de cabelo, a parte escova, você tá vendo? Escova rotatória na gaveta, porque eu uso bem pouco. Aqui é muito quente, tem que também, a máquina de cabelo do marido, eu tenho que deixar ela meio que bem na vista, porque senão ele faz muita bagunça, senão ela vai procurar. Mas, ó, se acabar de cabelo, a gente usa raramente. Quem não consegue, eu não ia fechar a porta, abrir pra pegar. Eu acho que vai ficar melhor assim e eu vou poder usar a caixinha onde eu queira. Eu vou usar uma caixinha com tampa, pronto, pessoal, lavada. Esfreguei tudinho com a buchinha. A parte do armário é bem alta, então eu vou conseguir guardar os produtos de limpeza de estoque, que são maiores. Eu comprei um salão de 5 litros, tá até aqui no chão pra colocar aqui pra testar. Aqui é tão apertadinho que até pra filmar fica difícil. A embalagem de 5 litros coube direitinho aqui, ela é imensa e tem duas dela. Então vai ser super bom aqui, vai servir pro que eu pensei. Pro lado de cá eu quero colocar agora papel higiênico, tapetes dobrados e tudo mais. Acho que vai dar certinho. Tchau. Tchau. Nada melhor que cheiro de banheiro lavado, né? Falta eu limpar o espelho e vou deixar o chão secando pra eu colocar as coisas no lugar. E a decoração, você tá decoração, coloca a toalha, né? Mas o chão tá bem molhado, então eu vou deixar secando. Enquanto isso, bora tomar café. Já tô saindo pro meu primeiro compromisso do dia, bora. Bora partir fazer a unha, saindo pro meu primeiro compromisso do dia, deixa eu mostrar o look no elevador. Máscara, calça, telhuzinho. Tá chovendo. E olha esse tempinho. Agora tá só chuviscando, né? Tô acabando de fechar o portão da garagem. Mas tá bem, bem suvinha. E lá vai ela. Mais um dia de fisioterapia. Hoje vestida caráter, né? Vamos dizer assim, bem academia, menina. Tá de manhã. Então, bora. E a garota está empolgada. E a garota, na verdade, tá precisando, né? Vou pra segunda sessão de fisioterapia. E hoje é o dia seguinte. No caso, hoje já é... Sexta-feira, gente. Gente, essa semana tá muito louca. Esse negócio do feriado fez eu ficar perdida. Tipo, não sei que dia é. Já é sexta-feira. Eu achei que era quinta e já é sexta. Eu troquei de bolsa. Minha bolsa tá imunda. Vou botar pra lavar. Tirei tudo e joguei em cima da cama. Peguei só o necessário e troquei de bolsa. Mas não é a bolsa que eu quero... Eu não tenho muita bolsa. Mas essa aqui é meio chique demais pra gente ficar fazendo esse escorre. Mas vou botar outra pra lavar. E choveu tanto que ontem... Vocês não têm noção do tanto que choveu. E tá marcando muita chuva ainda. Ontem eu saí da unha. Mudei o formato da minha unha. Vou tentar me adaptar. Tô parada aqui aguardando o trânsito. E tava chovendo tanto, tanto, tanto. Vocês não têm noção, gente. Não deu nem pra filmar, nem pra gravar na rua. Tava chovendo demais. Tempestade. Aqui tá com alerta de tempestade. Nos próximos cinco dias vão chover mais de 160 milímetros. Mas tá muito, muito carregado o tempo. Não tá com aquele sol, sabe? Agulha ok, choquinha ok, tratamento ok, ventosa aqui. E o tanto que o meu rosto tá inchado. Fiquei deitada, né, de bruxos. Hoje foi agulha, ventosa, massagem, choquinha. Um bocado estranho. Um bocado estranho. Um bocado estranho. Uma massagem que doeu, doeu, doeu. Tava tudo inflamado. Tá tudo inflamado, né, lateral. Mas já tô aqui no estacionamento do supermercado. Quando eu saí agora, vou comprar umas coisinhas que tô precisando pra poder ir pra casa. Nem café da manhã eu tomei ainda. São 11 e pouca da manhã já. Bora pro mercado, bora? Comprinha feita. Gente, vocês não tem noção do abafamento que tá. Vocês não tem ideia do calor que tá fazendo. Vou até abrir os vidros aqui pro ventinho passar. Tô no estacionamento ainda. Nossa, choveu tanto ontem. Vou até contar uma história engraçada pra vocês depois. E parecia que ia refrescar, né? Só que não. Nossa, muito abafado. Muito abafado. Sensação térmica tá terrível. Ontem eu lá fazendo unha, né? E eu já saí do carro debaixo de chuva. Vocês viram que eu até filmei com a sombrinha e tal. E aí começou a aumentar a chuva e tal. E num determinado momento, gente, trovão, né? Relâmpago, trovão. As mulheres ficaram morrendo de medo. Eu fiquei até assim, gente. O que tá acontecendo? É só chuva. Porque pra nós lá em Minas, chuva com trovoada é tranquilo. E aqui pra eles é um evento. E tá marcando assim pela Defesa Civil, né? Muita chuva nesses dias. E tá muito abafado. Sensação térmica tá muito alta. Tá 33 graus. O corpo já dá logo aquela lombeira. Aquela... Ai, minha pressão fica querendo abaixar. Não, dentro do carro tá insuportável. O mercado é bem pertinho de casa. Todo mundo deu nem tempo do ar-condicionado fazer algum efeito. Mesmo eu abrindo vidro, mesmo tudo. Porque o que tá vindo de fora também tá muito quente. Então não tá ventando. Tá amassudo, sabe? Vai cair um chuvão que vai deixar o pessoal daqui da Bahia com medo. Porque vai... Menino, esse calor é de trovoada. Não tem outro, não. Vamos levar as compras pra cima. Vamos comer alguma coisa. Bora, partiu. E eu tô meio assim... Saio de casa e não tomei café. Café, cafeína, nem nada pra acordar. Fui dormir super tarde ontem, né? E... Daí não tomei café. Daí fui pro relaxar. Minha primeira dor, né? E tal. Depois ficar 20 minutos deitada ou mais. De bruxo, bem mais, né? Menino, tô num sono, né? Tô num sono. Fui pro mercado meio assim, ó. Grogui. Temos isso e mais um monte de coisa pra resolver hoje. Fiz um almocinho simples. Farofinha, salada, arroz, feijãozinho com linguiça. Uns bifinhos que eu já tinha pronto ali, fatiadinho. Pronto, acabou. Rebeca organizou a cozinha. E não tá dando pra mim, gente. Tá quente demais. Tomei banho, lavei o cabelo, guardei as coisas de geladeira, deixei o resto higienizando. Parei com tudo e vindei. Tá com minha pressão, parece que é baixa. Tá muito abafado. Não tá ventando. Tá com cara de chuva, porém não sove. Eu tô com ventilador aqui, né? Ai, gente. Tá muito quente. E eu no calor não sou ninguém, né? Troquei roupa de cama aqui. Agora eu joguei pro chão. Nem terminei. Tem tanta coisa pra fazer. Eu quero mudar aqui umas coisas de lugar no meu guarda-roupa. Fazer uma gaveta mais funcional, com roupa mais peladinha, assim, de manguinha, né? Peladinha. Pra poder usar, porque não tá dando pra usar manga. Tá, tipo, insuportável. E no calor eu não sou ninguém. Mas já vou recuperar minhas forças aqui. O cabelo tá secando. O banho relaxa, né? E também deixa a gente mais fresquinha. Daí eu já vou começar a trocar coisa de lugar, porque tá acumulando roupa. Tá virando uma bagunça. Tem muita coisa pra eu fazer. E eu tô desanimadíssima. Tô trabalhando na parte da noite, estando muito escuro hoje, ultimamente. Porque quando tá calor, ou é muito cedinho que a gente consegue fazer as coisas. Eu, pelo menos, né? Ou é bem, bem mais tarde. Aí, no caso, à noite. E eu notei que meu pé tá inchando esses dias. Vai dando esse horário, assim, pra de noite. Meu pé virando uma patinha de elefante. Não que ele seja pequeno, porque o pé da garota é grande. Mas tá inchando. Não sei se é o tênis. Não sei se é o medicamento que eu tô tomando pra coluna. Às vezes pode tá fazendo isso. Não sei. Não sei se é o calor. Sei. Tô notando isso. Que leve desconforto, peso, sabe nos pés? São farises, né, menina? Mas eu vou aqui, ó. Agora, no Monte Coruja, eu vou dar um jeito aqui no meu quarto. E se eu consigo pelo menos uma gaveta. Eu tenho três, quatro gavetas. Minhas. Eu vou ver se eu consigo arrumar pelo menos uma. Eu quero já ir aguardando as coisas. Porque aqui tá virando um bololô ali, gente. Eu tô botando ali dentro com essa desculpa de que vou arrumar nas gavetas. E quero separar as coisas de alcinha pra ver se eu preciso comprar alguma coisa. Se eu tenho e tá misturado. Não sei. Eu também não gosto muito de alcinha. Eu fico mais confortável de manguinha. Mas não tá dando. Não tá dando, gente. Tá impossível. Já são quase cinco e meia da tarde. São cinco e vinte. Ai, lá vamos nós. Vou levantar e criar coragem aqui, Brasil. Ai, Jesus. Aí daqui a pouco eu deito de novo. Eu tô assim. Eu faço um negócio? Deito. Faço um negócio? Deito. Deito no chão. Deito na cama. Agora, porque eu liguei o ventilador ali, tomei banho. Falei, não vou deitar no chão, né? Já tô sem o aspirador. Já aspirei metade do quarto. Só falta aqui a parte do guarda-roupa e das roupas. Bora. Bora pra luta. Bora pra gente finalizar esse dia, se Deus quiser. Com pelo menos uma gaveta arrumada. Vamos lá, né? Meu amigo. Climatizador. Aqui o aspirador, que eu já aspirei a parte lá, que tá aqui. Roupa na cama pra dobrar. Roupa de cama suja que eu tirei. Que saco de lixo, que eu tô juntando lixo de... Coisa que chegou. Embalagem de meia. Os negócios assim. Jogando fora aqui, né? Lixinho. Então eu trouxe uma saquinha de lixo pra cá. E olha os toços nessa cadeira com essa mesa, gente. Ali tem duas portas, vocês com almofada dentro. Então faz virar maior ainda a bagunça, né? Mas aqui, ó. Eu pus roupa pra lavar. Pus roupa na secadora. Tudo que eu já cortei, que eu já dobrei, eu fui colocando aqui, ó. Vamos guardar esse trem. Tá muito feio. Tá muito feio, muito bagunçado. Vamos dar um jeito nisso. Então tá assim a visão. Por enquanto. Daqui a pouco eu mostro ela ajeitadinha pra vocês. Mas vamos ali ver o dia? Fimzinho de tarde, como eu disse por aqui, ó. Tá lindinho. A Ana Clara tá escutando ali, ó. Carinha de anjo. Então tá escutando o Henrique Juliano, né? E tá assim, gente. Fimzinho de tarde. Mega chateada, Brasil. Mega chateada. Veio a notícia, né? Do avião da Marília. Lá na minha terra. Pertinho. Do ladinho. Onde meu sobrinho nasceu. E não só por ela, né? Por todas as vidas. Ai, gente. Mega chateada. Que triste, né? Que triste. Ninguém merece. Ai, fiquei triste. Quero nem ficar vendo as notícias. Quero nem ficar vendo. Tô chateada. É muito ruim. Muito ruim. Não é terrível. Vou ajeitar. Tô aqui. Já tô até ajeitando, na verdade. Vou ajeitar aqui. A minha gaveta. Meu cabelo tá secando, ó. E vou separar aqui. Vamos botar as coisas de cala ou pula de cá. Pra ficar mais fácil. Vamos arrumar pelo menos uma gaveta. Pedi a Deus, paz, calma. Que Deus abençoe a família de todo mundo, né? Que tá passando por essa dor hoje. Que triste. Muito triste. Muito triste. Esse aqui é o lado do meu marido. Eu tenho uma gaveta minha aqui. Porque meu marido tem muita roupa de sair e de trabalhar. E fica pendurado porque é social, né? A maioria das roupas. E eu tenho uma gaveta desse lado pra mim. As outras do lado de lá. Então eu vou deixar essa daqui. Vou começar a mexer com essa. Porque é um lado só de uma, né? Pelo menos uma. Falei que pelo menos uma. Então vamos ajeitar. Eu vou deixar essa. Acumula tanto pó, né? Tô aproveitando, eu limpei a parte de baixo Uma gaveta tá organizada, falta muita coisa Pra colocar aqui dentro, mas eu tô separando por partes Aqui tá ficando meus biquinis Saída de praia A blusinha com manguinha Acumula aquele pózinho Que dá alergia na gente Perfume do mar e do monte Ó, de pelo Não tô Continua muito quente por aqui Dorzinha nas costas, fijantinha Tô no ventilador E vou terminar essa noite e terminar esse vídeo Beijo, beijo, beijo Tchau, tchau